Bom dia meu troto Ó quem tá aí rapaz E aí Tranquilo cara Rapaz aconteceu uma coisa Acho que seu banco fez estorno Aqui mano Seu dinheiro saiu da minha conta Acho que o banco Retirou Tá ligado aquela transação Que a gente fez lá Então Dinheiro não tá aqui não Acho que seu banco Liga lá na central De atendimento do banco no Brasil Caralho Que loucura Eu tava com dinheiro ali do nada Mas tipo Você tá com o produto ainda Não Já entregou tudo aqui lá Ixi Mamãozinho Ganhou bem o dinheiro bom Cara Deu Deu menos de 100 Mas 100 o que é dinheiro limpo Isso Não Mas tá bom Você pagou Quer dizer Você pagou 60 E 70 voltou pra você Porque pra mim não tá Não Então ele se perdeu no meio do caminho Porque Voltou pra mim também não Porra Que bagulho louco Agora A gente fica no prejuízo Mas tá tranquilo Tá tranquilo O governo Deve ter trancado aí Seu amigo aqui Não fala Nossa amiga O cara aí é nóia Ah pode crer Vocês brigaram O cara tá com meio Com óleo roxo ali Não Não conheço não Ah pode crer Ah eu tô aqui Nesse mesmo lugar Aqui Parado Aquela parada Que você falou Que ia dar dinheiro Eu tô fazendo agora Vamos ver Vamos ver Que que vai dar Deixa eu ver aqui Né Eu tô aqui parado E ganhando dinheiro Em suas né Vamos ver Que que vai dar isso Pô Deixa eu ver Você pode ficar aqui E vir só quando o chefe Chamar Tá ligado Ah pode crer Aí se ele não tá Pra direito Sabe o que que tu faz Tu mete a porrada aqui Ó E já era O sistema dele Ah pode crer Caralho Data center aqui De foda hein É treta mano Eu queria trabalhar Na TI daqui Imagina Tanto jogo Que dá pra jogar Nesse PC gigante Aqui Nossa senhora Fio Pegava jogo Que nem lançou Ainda De fruto Que bagulho Sim Sai louco Acho que a gente Ia ser os caras Que ia testar Os jogos Tá ligado Olha o tamanho Desse PC Pois é Mano Isso aqui Tá tipo Rockstar Pode crer Agora o cara Não Tipo maluco Aqui Que shape Rapaz Esse shape Aqui tá louco Já foi muito usado O patrão Pediu mais 10 Pra mim Vai lá Vai lá Eu tô comendo Uma pizza Aqui Uma pizzazinha Aqui Nossa Nem me lembra Agora mesmo Eu vou ter que sair Pode crer Deixei aqui Que ele já pediu 6 Aqui Vou ter que ir lá Farmar mais Tá pedindo muito Tá pedindo muito RG Guardar o dinheiro E farmar mais Agora Os meus Acabam aqui Depois desses 10 Pode crer Peguei 140 Vamos ver O que vai dar Esse 140 Aí você vai dar Dinheiro Peguei 120 Saí com Peguei 120 Saí com 60 60 mil Foi Sujo Pode crer 120 cartão Saí com 60 mil Agora Vou lá Guardar ele Vai lá Guarda lá Após Podia Podia ter como Sentar nesses Spoofs Aqui Podia Olha a visão Que a gente tem Daqui É Mano Eu ia te falar Isso agora Se a polícia federal Tiver vindo Pior né Tem a polícia federal Vai se bater Aqui A gente tá ferrado Aqui Nós ficamos olhando Pela janela Fazendo a escolta E só vem entregar Quando o chefe pedir Pode crer Vou ficar parado Nesse vidro aqui Só observando Quando ele pedir Você entrega E volta Na contenção Exatamente Aí Tonho Coloca seu número Vai fazer uns Corre juntos Calma Deixa eu te passar E anota aí Você pode falar Pode falar aqui Vou falar É 7439 9472 7439 9472 Aí só botar Tonhão aí Quando tiver uma parada Boa aí Entra em contato Deixa eu ver Que eu tenho que entregar 6 ali Eu adicionei aqui Vou te mandar uma mensagem Com meu nome Demorou Demorou Eu até esqueci o nome Desse cara É tipo Daqui a pouco Eu explico para vocês Só terminar o RP Pode crer Pode crer Chegou aí Zé Druar Demorou Demorou Tamo junto Bom trabalho Falou Aí eu estou aqui Testando a parada Da RG Que ele falou No último vídeo Tá ligado Quer dizer É no último vídeo Mas só que Isso aqui Está acontecendo Depois de 3 dias Tá ligado Que o servidor Estava meio instável Então agora Que ele voltou Ao normal Eu estou testando Aqui o RG Eu já peguei RG Já processei Eu sei que vocês Não gostam disso Então eu só estou aqui Entregando Ele falou que é só Ficar parado Nesse local Aqui E ficar entregando Nada mais do que isso Você fica aqui Entrega RG E volta Você fica aqui Entrega RG E volta Então eu vou ficar Fazendo essa parada Aqui Aí vamos ver Quanto que dinheiro Que a gente vai conseguir Tirar Diz ele Que o 120 Ele conseguiu Tirar o dinheiro Pra caramba 60 mil Em dinheiro sujo Eu já estou com 18 mil É Outros Outros empregos Dariam mais Muito mais Igual o peixe Mas como a gente Só está testando Aqui Vamos ver o que vai dar Eu vou estar fazendo Essa parada aqui Eu vou estar Entregando tudo Se acontecer Alguma coisa Aqui Nessa parte Nessa Onde eu estou aqui Aí eu volto com vocês Senão eu volto Em outro momento Eu não sei Eu não sei O que vai acontecer Beleza Então eu já volto aí Caralho Vai me dar susto Assim não Demônio Porra Susto do que Estou ouvindo uns passos Achei que era Polícia Caralho Te escondeu Está todo Cagado É lógico Tem que ficar quietinho Qualquer coisa Eu falo que estou Mexendo os gabinetes Ali Faltou só jogar o negócio No lixo É Mas é que eu vou jogar Minha mochila está pequena Já encheu de novo É Porque Está ligado Já conseguiu Conseguiu pegar A quanta Conseguiu Peguei Na venta Agora que eu estou Com o Red Bull Aqui Por que você pega Pouquinho assim Porque não pega Logo um monte Eu levei umas barras Aí né Pô Uns tiro perdido Ah Pode crer Perdi minha mochila Nessa história Tranquilo Depois faz lá E a RG Não ocupa espaço Não Na mochila Ele abre pra caramba Ainda mais depois Que tu transforma O cartão falsificado Em RG Sim O cartão clonado Em RG Ele fica mais Mais livre ainda Eu estou com 10 Aqui Só tenho 10 RG Aqui É Deu quase Vai dar uns 73 mil Por aí 140 140 40 Não está ruim não Mas peixe Ainda está melhor Só que é o perigo Não compensa E tu tem que pagar Para pagar ainda Sei lá Tem que ver Tem que ver Essa porra mesmo Aqui é tudo nosso Não precisa pagar nada Não paga Para processar Não paga Para entregar Não corre risco Na rua Tá ligado Trânsito Morte O bom é disso também Você fica suavizão Só federal Que é embaçado Mas tem a janelão Aí Ele já não pode Chegar por trás Também Quebra nós Pois é Se tu tiver as pernas Boa Dá até Para ver ele chegando E dar um jump Por aqui Rapaz Aqui Acho que é um pouquinho Alto Para dar um pulo É Mas dependendo Pior que o balcão Não vem até aqui Porque o balcão Fica Acho que vai quebrar Minha perna Se eu pular Nessa altura Aqui Faz perna Na academia Faz só peito Dá nisso Não é foda Deixa eu ver Quanto que eu tenho Aqui para entregar Seis mesmo Seis É Essa aqui É a minha última entrega Minha última entrega Deixa eu ver Quanto que deu 72 mil Tranquilo 72 mil Rapidinho Vou lá Vou lá Nada Você está de carro Aí Está de moto Mas é dois lugares Está uma carona Não tem a garagem Ali Meu carro Acho que roubaram Não está mais ali na frente Nossa Está travando muito Meu jogo Não sei o que é Calma aí Confundindo aqui É diamante Rapaziada Não sei o que está Travando meu jogo Assim não Eu vou dar um cortezinho Aqui Quando eu chegar lá Na garagem Eu volto Senão vai travar demais Não sei o que é Isso não Estava passando lá E do nada Meteram bala em você E você Meteu bala Meteu bala É Bala em mim Estava de moto Estava nessa moto Aí Pegou Aí E falou Não, não, não Beleza Pera aí Que o dono Vai vir aqui Falar com você Cara Vai só com você Eu falei Beleza Beleza Então Aí Fiquei lá esperando Ele foi lá Falou Não, desculpa Aí A gente estava Numa ação Aí Não dava Passar Se Se você era um Dele Eu falei Mano Primeiro Olha minha roupa A maioria das facções Anda tudo igual A roupa Diferente Realmente Está diferente A roupa Você tem Que Você tem Que Precisa Nisso Aí Ele Não Beleza Estou Tranquilo Aí Mas Os caras Firmezes Os caras De boa Foda Mas você Estava Armada O que Foi Só Passar Lá Toda Sei lá Estou Passei Lá Para Era Caminho Para Minha Garagem A moto Fala Rui Entendeu Pode Mas Mas Se Continuar Se Alguém Precisar Dos Serviços Dele Sabe De Levar Alguém Recuperar Um Dinheiro Perdido Ninguém Vai A Foda E Quem Quem Era Qual Qual Facção Ah Não Lembro Não Não Sei Não Mas Ele Estava Recrutando Um Povo Deve Ser Aquela Nova Facção Que Trouxe Na Passada Na Cidade Recém Chegada Não Sei Qual Que É Nunca Lembro O Nome Mas Cara É Firmeza Pô Cara Gente Fina A Da Yakuza Não Da Yakuza Não É Outra Da Brativer Acho Que É Brativer Não A Novartinha Vou Lá Ver O Nome Daqui A Pouco Te Fala Aí Tá Tranquilo De Boa É Rapaz É Meu Joguinho Tá Travando Mano Não Sei Se É Porque Tá Abaixando As Coisas Eu Não Faço Ideia Do Que Seja Tava De Boa Agora Tá Começou A Travar Essa Bota Aqui De Dançarina Como É Vou Trocar Essa Bota De Dançarina Mas Só A Bota Só Trocar Um Casaco Aí Só Bota De Casaco Pode Crer Isso A Meu Deus Céu O Cara Bateu No Carro Da Polícia Meu Meu Deus Eu Até O Fundo Agora Do Nada Prêmio Brotou Das Cinzas Os Caras Estão Passando Devagar Se Aconteceu Alguma Coisinha Já Era Rapaz Passou Uma Que Eu Nem Vi A Cor Tinta Da Criança Você Sabe Qual É A Favela Que O Cara Tava Falando Ali Que Tava Dando Bala Lá Pô Cara Pior Que Eu Nem Sei Já Os Caras Estão Só Estão Estão Na Paizana Só Procurando É Foda Tá Com Nada De Errado Aí Não Bicho Tô Errado De Sem Mãe Cabeça Caralho Sem sorte Que a Polícia Te Parou Nossa Tá Fudida Boa Noite Seus Polícia Vai Da Merda Vai Da Merda Boa Tarde Tudo Bem Pera Que Seu Policial Tudo Certo TROLEI WTF Como Assim O Cara Abazou Da Polícia Veio Olha Polícia Está Atrás Dele Ele Ia Abordar O Cara Da Moto Cada Moto Vazou Estou Atrás Do Cara Caramba Agora Já Era Para Esse Cara Consegui Até A Mas O Cara Já Está Aqui De Novo Porra Os Cozinhos Já Estão Aqui De Novo Nossa Estão Vindo Os Cara É Doido Eu Não queria Falar Não Mas Acho Que Ele Foi Para Lá Foi Reto Lá Para Frente Olha Você Foi Reto Aí Vou Meter Por Cima De Pode Ir De De Nada Acho Que O Caral Tá Errado É Bona Falar Olha O Cara Aqui Como Assim Que porra é essa? Os caras foram atrás de você, falei que você foi pra lá Estão voltando, velho. Estão não, estão não, ele virou, ele virou à direita Deu um milhão do caralho nos caras agora Ele não abordou, saiu andando Rapaz, esteve forte, velho Se ele tivesse abordado, eu tinha ficado, mas não abordou É, ele chegou e ficou parado aqui, só acelerou É, velho Comandante que eu morro Caralho, esse aí é louco, na moral Só preciso pegar esse bicho Irmão, qual é que é o seu nome? Meu nome? Meu nome é... Hetz Faisonts Como? Hetz Faisonts Brasil, Hetz Faisonts É nóis, mano Chapô Chapô Agora sim, agora só tava mais estilo que esse sapato aí Alguém Alguém tem que ser diferente nessa cidade, pô É tudo estilo John Cena, pô É tudo estilo... Tá certo Cabelinho na... Cabelinho na régua Rapaz, você perdeu o que aquele cara ali fez com a polícia agora, mano Aquele cara de moto lá Eu vi, pô Ele saiu na frente, tirando um milhão Sim, velho, aí eu falei pra ele Falei pra polícia que ele foi pra lá, né Eu também, eu voltei, eu fiz a mesma que eu fiz Olha lá, olha lá Cuidado aí, mano Ah, velho, meu jogo tá travando Por isso que eu tô parado aqui, pessoal O jogo tá travando, não sei o que que é Talvez até o próximo vídeo eu tenha consertado esse Esse Camaro é meu, mano Caramba Quanta coisa que você pagou nele? Ah, o cara me vendeu por 380 mil Olha isso, tá sumindo as coisas Comparado ao preço do Camaro, tá barato, né É, o Camaro tá 420 mil Esse cara meteu o pé da polícia ali, tá devendo isso aí Mas já é alguma coisa Sumi assim é foda Pior que não pega não Pior que não pega não Pior que não pega não Vai ficar difícil Vai ficar difícil Opa, e aí, pessoal E aí, pra Deus Esse cara aqui é um chefe lá Esse cara aqui é um chefe lá Pode cantar pilha na fedora Rapaz, esse cara aqui deu um olé na polícia, moleque Rapaz, você é da polícia de gato-sapato Não tem problema, uma dancer, né, filho Dengoso Porra, Dengoso tá despistando aí Os curtinhos, é Porra, tem que fazer uma festa, né Caralho, vem um esposão aí Aparecendo na favela lá quando a gente tava Aparecendo na favela lá Pra brincar com a gente O que que é? Tem que ser M, mano Porra, sério É triste, né, cara Só tá eu Rapaz, eu tô parado aqui Porque você já falei, meu jogo tá travando Ó, eu dou um passo trava Mas eu acho que se conversar aqui eu consigo O jogo, bora Aí, quebrou Agora Agora a casa caiu Casa caiu, irmão Casa caiu Bora, bora Vai correr mesmo, vai correr Se ajoelha Se ajoelha aí, bora Droppou, droppou Se ajoelha aí, bora Bora, bora Se ajoelha aí, bora Se ajoelha aí, bora É, se ajoelha mesmo Vai ser preso Vou ser preso pelo que, seu guarda Vai ser preso pelo que, seu guarda? Pelo que, foda Pelo que, foda Pelo que O que que eu fiz, seu guarda? Graças que eu sou cego Se ajoelha, bora Se ajoelha do rapaz O que que você fez com o mato do cara? E aí, mano? Vocês vão deixar isso aí barato? O cara aqui é boa a causa de vocês aí Tá falando comigo, pô Quem é o dono da NHL? Ajoelha aí, ajoelha aí Ei, mano, minha moto, bora Vou falar um negócio pra você Agora, seu c**o fudido Moto é... Tipo, a moto é aqui ó Aqui ó, aqui é carro Tá ligado? Aqui é lugar de moto Moto não é lugar de pôr aqui Fica dedo Fica dedo Polícia, o cara colocou a moto no lugar errado Polícia, o cara colocou a moto no lugar errado Polícia, guinche a moto do cala ali O cala colocou a moto errado Silêncio aí, silêncio aí Eu não sou nenhum manobrista Mas acho que esse carro tá por estar Pra situacionar o lugar errado, hein, velho Fala da minha moto, né mano? Vai recusar mesmo Vai ser pior pra você Ué, 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 ué Que colete aí, tio c**o Ô, o microfone aí, cara Peça em cima aí Vai recusar Vai recusar Que travação Vou ficar parado aqui só observando Não vou gastar meu tempo com você não Entra aí Roubaram minha moto, seu policial Roubaram minha moto Fala Que 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 é isso? Que 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 é isso? Ta bello? Caralho Tá caindo tipo porra Falou, moço, falou Vai embora aí, vai embora aí, vai embora o cara no cama e a moto dele ficou mano aí bicho é o cara pô o cara vai só na moto aí rapaz eu quis pagar a minha segurança aí ó caralho velho acho que ele arruinou o carro de vocês aí esse aqui que é o camarão que eu te vendi é esse aqui é o camarão caralho cara pesou sobre o local que isso não pode crer como é que é mano que que você falou aí é o tonhãozinho como é que era meu nome que eu falei que você falou aí não sei não acho que você entendeu errado como nem existe esse nome rascar as coisas a minha intenção desse vídeo era comprar uma arma mas não vai dar mano tá travando demais eu não sei o que é eu tô parado aqui só porque tá baixando alguma coisa do servidor deixar terminar de baixar eu vou tentar colocar aqui vai sair não passei eu vou ver que tá dando aqui tem uns caras armados aqui tio o cara acho que aqui é lugar que tá andando de moto a rua é grandona pra isso é isso aí porra que engraçada não hein carai essas armas aí tio da onde vem elas a polícia tá vindo a polícia tá vindo vaza vaza daqui você está com a capa o cara sabe de aqui é melhor cara você acha ela mano a gente é contigo grande quantidade aqui por relaxa tá com nós eu tenho meu guarda-costa então né caralho mano mas é aí tio o meu carro aí caralho tá ganhando meu carro aí com esse poste mano atrás ele tá falando aí olha aqui fi tá encostando aqui em que encostou aqui em que encostou alguma coisa tá um metro de distância sei quem que você tá falando a moto é isso aí por aí vai tomar no cu porra que pariu caralho vai andar de moto cima da calçada caralho eu tô gravando eu tô gravando e fazer essas graças aí eu tava atropelando fazendo gracinha vou meter bala nele grava aí grava aí eu tô gravando também tá gravando o que eu tô gravando a gente então quer que esse de branco é a meter bala a gente não é um negão feio aí só precisa do mar e na moral a e a e anti-rp é anti-rp é anti-rp é anti-rp é anti-rp caralho a travação demônio eu acho que a gente não tinha entrado ninguém viu nada ninguém viu nada nem viu nada não foi é rapaziada acho que o pessoal vai ralar o pé aí eu vou terminar o vídeo aqui que tá na travação da porra foi mal aí pelo vídeo mas eu não sei o que que é que tá dando eu vou tentar resolver essa porra falou aí mano vou tentar resolver essa porra aqui e até o próximo vídeo valeu falou